Novo jogo Passo de memória Ok Tem um bom ritmo, mas não garante Não se garante na habilidade com jogos de ação Desde que mantenha a batida Você deve ser capaz de enfrentar todos os desafios E sair bem No meio das dúvidas, as ações automáticas podem ser ativadas nesse modo Sincronia com o ritmo normal, vida dos inimigos normal As flores combinam o ritmo correto com ação em alta velocidade Acho que consegue manejar os dois? Então comece por aqui Desafie suas habilidades na medida certa Sincronia com o ritmo normal, vida dos inimigos normal Dando um recebido razoavelmente alto Sincronia com o ritmo muito rígido Quem tem ritmo no sangue, sede de vencer lutas mais difíceis Você terá precisar todas as suas habilidades De ser mais ativo e ter uma ótima cicronia para separar tudo Vida dos inimigos alta e com nível de atordoamento mais alto Dando um recebido alto Começando normalzinho, né? Dá para começar? O cara está lembrado azadão na música O cara está fazendo até o cabelinho balançando para ele balançar a cabeça Sim? Ah, que seja Eu faço do Projeto Armstrong E seja bem-vindo ao Campus Mandalay Oba! Minha só notar o Projeto Armstrong 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 Bem-vindo, candidato, ao Projeto Armstrong. Tecnologia perfeitamente combinada ao corpo humano. Juntos melhoramos vidas. O CEO da Wanderlei Tecnologia, Kiel Wanderlei! Que dia histórico! Vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais. Graças às nossas melhorias robóticas, a Wanderlei sempre ajudou os desvalidos. Agora todos vocês do Projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais. Agora vão. Uma vida melhor espera por vocês. Eu tô com ele. Mas especial. Acho que me chamaram ali. A minha música, cara. Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, Kiel. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas usando... Precisamos de pessoas que sejam influentes. Que você me traz... Manece! Vai dar certo. É melhor. Sem erros. E sem defeitos. Defeitos. Mas que porcaria. Mãe! 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 Tchau, tchau. Caralho, irmão. Um erro foi detectado. Prossiga ao ponto de controle. Ok, ponto de controle. Onde é isso? De boa, não deve ser nada. Vamos lá. O que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo. Faz o seu pulo. Esse foi impressionante. Obrigado, obrigado, obrigado. Ufa, mano. Essa cirurgia me esgotou. Curice, use energéticos para recuperar a vida do Shai. Maravilha. Para lá. Já te falamos. Mais de 10 caixas por vez não pode. Olha no que deu. Seremos punidos por isso, é claro. Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Ah, dá para dar para o duplo. Por favor, pegue seus pertences. Meus pertences. Hora de trocar essas roupas. Paroupitia. Putzão. Pá. Caramba. Olha, passou. Uau. Uuuuuh. E aí? Certo, garoto. Braço robótico LXDUST75. Dispositivo magnético de coleta de lixo. Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho. Parece ter defeito. Peguem ele. Isso é uma arma? Ah, acho que não. Parece estar resistindo. Ligou, 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 ligou o som. Aqui tá uma chifadinha, deixa só. Tá, ataque leve. Parece que ele nao... Parece que nao que a gente vai batendo a música vai se adaptando. Pera, se eu saquei direito... Primeiro, aparelho musical no peito. Não faz o menor sentido isso estar aqui. Segundo, tá alimentando meu novo braço robótico. Terceiro, tá fazendo tudo sincronizar com a partida. Isso é ridículo. Mas quando a música toca, eu sinto como... Como se eu estivesse em um palco. Um Fubirong Tahiro. Um Fubirong Tahiro. Um Fubirong Tahiro. Aquela vozinha. Agora tente um combo na batida da música. O nome disso é Time Imperfeito. Aquela vozinha que a gente já conhece de longe. Um Fubirong Tahiro. Ah, moleque. Muito bem. Que time imperfeito! Ah é! Seus ataques seguem sempre a batida. Mas aperta o botão de ataque no momento exato para garantir bônus nas lutas. Vem alguém aí querendo mais! Vamos nessa! Isso! Vamos falar sobre dano sério agora, um ataque pesado, são necessárias duas batidas para usá-lo, então preste atenção a batida do meio, entendi. Beleza, agora manda um combo pesado, no ritmo, esse é o timing que vocês verão. Tá. 1, 2, 3, foi quase, tá. Não saiu 100% mais saiu Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito! Que defeito, irmão? Tá mentira, né? Só que eu tenho um braço robótico Que eu sou defeito Pega a minha guitarra Uma guitarrada Tá, um B, um B Deita Ah, resultado final A Aime correta, 82% Busca para MPP Quinta batida afeta o mundo e o medidor Use-os como referência O time é primordial Então relaxe Quinta batida enquanto joga Ao ver esse ícone Hã? Ao ver esse ícone de ouvir o público comemorando Você verá que acertou exatamente a batida Precisa de ajuda para identificar onde está a batida Peste Plow para ter uma imagem indicativa constante Ahn Irado Mas é melhor eu dar um fora daqui Ah, tá Ah, vai ficar que nem o... Como é que está o Hellsinger? E aí, RECA, se a senhora da produção está na área Que papo é esse que tem um defeito à solta no meu pedaço? Se alguém vira esse garoto RECA quer que esmague Nenhum defeito passa pela produção Não enquanto o RECA está aqui Ok E aí, olha lá Ok Oi, tudo bem? Como eu posso ajudar? Ah, o que é você? Refrigerador inteligente Van Deleite ASF07 Mas me chamam Rick Smith Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo Permita-me... É, sem analisar Você parece ter poderes robóticos musicais Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo Nossa, que problema, hein? É que é um problema Atacar inimigos no ritmo causa mais dano Então acho que seria bom você fazer isso Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior Aqui vão umas dicas Seus ataques sempre acertam no ritmo Não importa quando você atacar Você sempre acertará na batida da música E como atacar no ritmo traz benefícios? Ataques na batida causam um pouco mais de dano Além de aumentar a sua pontuação e o medidor de ritmo Se você acertar o botão de ataque de novo Quando o ataque bater Se você acertar o botão de ataque Isso faz sentido Quando acertá-lo O próximo virá com o timing correto garantido Isso vai assegurar que os seus combos se conectem Se precisar de mais ajuda Parece que você tem um marcador de ritmo O marcador de ritmo mostra a batida da música Se você precisar de ajuda Para identificar a batida Fica à vontade para ligar Eu vou explicar Por que você não tenta na prática Você quer que eu acerte você? Já vi que você ficou animado Então, por favor Pratica seus ataques leves e pesados em mim Bora tentar com um ataque pesado Você consegue Como eu pensei Nossa, que geladeiras ótimas Você me conhece mesmo Eu sei tudo sobre você Não vejo a hora da gente conversar de novo É assim nada, irmão Isso foi meio Estranho Me avisa se quiser tentar de novo Tá, não quero tentar de novo não Ajuste engrenagens para melhorar as habilidades do Shai Comprar itens Destrua inimigos e procure por aí Para conseguir engrenagens Opa, calma Ih, deu ruim Esse é o defeito? Parece suspeito Que isso? Pode ser Vocês estão atrás de mim? Jaguem ele Boa sorte Ah, me empolguei Me empolguei E agora, o que dá pra eu fazer? Ei, você tá legal? Valeu por ajudar a minha gata Posso te ajudar? Sou bem recalhado Eu quero me mandar daqui Tudo bem, acho que posso cuidar disso É só você Ei, é jatão ficar bem errando Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom, eu hackeei o painel de acesso Use esse interruptor aí pra subir Cara Esse projeto Armison já tá me chateando Eu só queria um braço robótico E não ser perseguido por aí Vamos Eu tava observando você Você parece ser muito bom A esquiva Sim, acho que sei fazer Analisando seus dados pessoais Eu posso ver que sua esquiva É bem versátil Parece que ao acompanhar o ritmo Você pode se esquivar até três vezes E até puxar itens de longe Tá, se sua esquiva for na batida Você poderá usá-la rapidamente Até três vezes A distância da sua esquiva aumenta E você pode atrair itens mais distantes Você pode esquivar no ar Para evitar ataques E também é uma técnica útil Para alcançar plataformas mais distantes Usar um ataque leve ou pesado Imbediatamente após uma esquiva E executar um novo ataque Mas não espere muito para fazer isso O ataque não vai conectar Pode testar em mim Tá bom Já peço desculpas Seus ataques só me deixam mais feliz Incorreto Acho que já soubesse como fazer Que bom Mas você ainda tem mais um golpe na manta Fantástico Fantástico Toma essa bebida refrescante Espero ter ajudado Estou travando muito E agora o prejuízo É uma melhorada Agora o prejuízo é uma melhorada Se algum de vocês Tentarem descansar hoje Vai ser triturado Olá Sou eu O Salva Gatos Você não ia me ajudar? Ah, eu acho que isso não foi uma boa ideia Você conseguiu Aqui, ó Beleza, vai ser rapidinho Tava vendo você lutar ali Acho que a gente pode fazer uma parceria Eu achei que... A segurança tá atrás de você Eu posso ajudar com isso Pera Ok Não, 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 não Era você naquela hora? Você é um gato? Não Essa é a 808 É uma gata Mas fui eu que criei Olha Como eu ia dizendo... Olha só Um braço robótico musical Já era muito pra cabeça Mas isso... É melhor eu dar o fora daqui Cara Escuta A Wanderlei te armando alguma E eu disse que posso ajudar Valeu, mas eu tô de boa Pudeu Ativou o hero aí O que você fez? Peraí, você sentiu essa? Essa batida? Acho que temos alguma coisa aqui Olha quem voltou E agora com uma amiga Graças a 808 O Chai aprendeu uma nova habilidade O batidão Tchuu Tchau 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 Boa Nossa 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 Para acertar o batidão São a contagem E os círculos sobrepostos Aí é só ter o timing perfeito Combine o batidão Com o conto pesado Agora é com você mesmo Isso foi incrível O segredo para causar dano Com combos fortes Está nos batidões Sempre ouça a batida 808, não é? Acho até que rola Uma parceria aqui, hein? Então, olha Mudei de ideia Mas eu vou precisar Da sua gata um pouquinho Hã? Pra quê? Ei, você não queria ajudar? Não esquenta É só eu ter Eu conseguir vazar daqui Nada de fugir com ela O Chai!